Não ando só Pois Cristo me acompanha Por toda parte Aonde quer que eu for Meu coração Se alegra em sua graça E quantos queiram Fluem seu amor Não ando só Jesus ao lado tenho E nele achei Amigo sem igual De tal amigo Apoio e guio Obtenho Não ando só Pois Ele me é real Não ando só Se em meio a tempestade Mesmo que o vento Esteja a me açoitar Seguro vou Pois Cristo está comigo Amigo E os braços teus Estão a me odiar Não ando só Jesus ao lado tenho E nele achei Amigo sem igual De tal amigo Apoio e guio Obtenho Não ando só Pois Ele me é real Te dou amigo Apoio e guio Obtenho Não ando só Pois Ele me é real Amigo 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 E amig